Atenção, atenção, a partir de agora não tem pânico, não tem choque, como diz o Rodrigo, o homem tá na casa, explodiu, da antiga, vamos lembrar, começou assim ó, MSGW, tá ligado? Aquela da antiga pra não ver dançar, vamos que vamos, ae! DJ golpeia, seu gostoso! Retrospectiva, 2012, onde tudo começou, vamos que some, ae! Babel, Babel, pode pular, pular, ué, pular Ela gostou, entureceu e ela via, ficou louca Quando ela viu a porrada, trabalhou Bem de boca, bem de boca, bem de boca Agora pode arrastar com a bunda, gostoso você Tarrão novinha no grau, bem rebolando pro ciro Tarrão novinha no grau, bem de boca, bem de boca Você não pode arrastar com a bunda, gostoso você Tarrão novinha no grau, bem de boca Bem de boca, bem de boca, bem de boca É na funk do momento, bota, bota pra bombar